Você vai vencer, vai, vai, você vai vencer Irmãos, vai pra cima dele, em nome do Senhor O crente sempre é um vencedor, Jesus vai te ajudar Não tem mais, o gigante vai cair, ele não vai resistir A unção de Deus que está em ti Você vai vencer, vai, vai, você vai vencer, vai, vai Você vai vencer, você vai vencer Você vai vencer, vai, vai, você vai vencer Um simples menino, um poeta, um sonhador Um ministro de louvor, um pastor temente a Deus Davi não quis a armadura de Saúl Não, não, Davi não quis ouvir a voz Desses crentes desviados, sai pra lá Pegou a pedra e afunda Partiu pra cima do gigante e ele tombou Você vai vencer, você vai vencer 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 Vai vencer, vai vencer Obrigado.